Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí? E aí, manos, hoje Primal Alanios aqui com vocês. Exatamente, Alanios pré-histórico aqui, que ele já é, né, por ele ser o Shenzung, você sabe muito bem, o cara tem 30 mil anos de idade aí, então ele viveu lá na época dos dinossauros, Alanios está aí até hoje, vivão! E é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Shang Alanios da Era Primal, porque nós temos que falar aqui de um jogo, cara, que vocês pediram muito nos comentários do nosso vídeo lá do Eternal Champions, que é o Primal Rage. Quando comentaram sobre esse game lá, deu aquela sessão nostalgia na nossa cabeça, começou, né, porque esse é um jogo que o Alanios principalmente jogou pra caramba, eu conhecia de nome, eu cheguei a jogar muito pouco, muito pouco é foda, né? Eu cheguei a jogar pouquíssimo, mesmo na época, assim, do Super Nintendo ali, e é uma parada que a gente vai comentar aqui, vai mostrar um compilado pra vocês de finalizações ou fatalities, que ele tem também, e dar um background sobre esse jogo aí pra vocês entenderem melhor como é que funciona. Ele tem uma historinha ali por trás, tem uma parada de Deus e tal, é bem bacana até. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueçam de seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Tem aí o meu Twitter e as redes do Meia Lua também. Então vamos lá, meu querido Alanios, eu te passo a palavra pra você começar a falar um pouco aí, antes de mostrar o compilado, da sua experiência com Primal Rage, cara. Olha só, Primal Rage, assim como Eternal Champions, foi um jogo que fez... Ele teve uma boa participação na minha infância ali, porque eu acho que eu cheguei a jogar esses dois mais do que eu joguei Street Fighter. Eu joguei bastante, porque eles eram bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Então, foram jogos que eu joguei muito e esse Primal Rage eu gostava muito dele. Hoje, fazendo uma análise agora, as músicas são muito boas, toda a HUD do jogo também é bem temática, então ele é muito bem estruturado. Os personagens são muito legais, é interessante porque você vê um Alossauro dando uns golpes de luta muito loucos ali, sabe? Aí um outro lá que parece um Velociraptor ali também, dando umas voadoras, uns negócios muito loucos ali. Aí um outro que é uma mistura ali de Criceratops com algum parente do Anquilosauro lá, cheio de espinho nas costas e tal, que pula em cima. Cara, é muito louco, mano, essa ideia, sabe? E eu gostava muito disso, porque eu sempre fui apaixonado por dinossauro. É, de repente, você vê um jogo de luta que você pode bater com os dinossauros, cara, sabe? Então, todos os personagens, de modo geral, são bem legais, né? Tem uns babuínos muito loucos lá, uns babuínos porcos. Então, é da hora. Legal pra caramba. Eu joguei bastante. E olha, é um jogo difícil de jogar, viu? Porque ele tem uma mecânica que é bem na contramão daquilo que a gente está acostumado. Sim. E bem na contramão daquilo que a gente estava acostumado na época. Porque a gente tinha lá Street Fighter, Mortal Kombat, né? Jogos que você fazia uma meia-lua e o golpe saía e beleza. No entanto, Primal Hedge é diferente. Você tem que segurar o botão e fazer o comando pra ele sair. Então, não dá pra você pensar num negócio fluido que funciona no meio de um combo, por exemplo. É uma mecânica bem trabalhosa, mas é divertido de jogar, mesmo sem você saber os combos, sabe? Toda aquela temática é bem legal. Pois é, cara. E é interessante porque esse jogo, além das mecânicas que o Alanis deu uma pincelada bacana aí pra gente, ele também tem uma história, meus amigos. Olha só. Não é história, obviamente, muito robusta, mas é poder justificar os acontecimentos ali. O porquê que a gente tem aqueles bichos gigantes e tal. O meteoro, ele atinge e devasta a Terra, entendeu? A tecnologia, como conhecemos, deixa de existir. A população ali, toda a civilização, eles basicamente voltam pra Idade da Pedra. E algumas criaturas surgem de maneira mais evoluída. E dentre elas, surgem uma classe de sete criaturas, que são os personagens do jogo, que são tidos como deuses ali nesse novo mundo, né, Alanis? Cada um ali com suas características. E a gente tem dentro do lore do jogo, quatro deuses que são virtuosos, digamos assim. E quatro deuses que pregam pela destruição. E é interessante porque cada um desses deuses, como eu acabei de falar, tem suas características aqui. E eles homenageiam a franquia Mortal Kombat, Alanis. Olha só que legal. Olha só. E dentre esses deuses aqui, pelas minhas pesquisas, eu vou falar o nome de cada um deles aqui pra vocês se situarem, ó. Nós temos aqui, que são os personagens do jogo, né? O Armadon, Blizzard, Sauron, Talon, Chaos, Diablo, que me lembra o jogo da Blizzard lá também. E o Vertigo. E o mais interessante com relação a essa parada das homenagens, né, Alanis? Ó, eu achei um trecho aqui nessa pesquisa que eu fiz, que eu vou ler pra vocês aqui. Vocês vão se identificar com muita coisa, olha só. As características individuais dos personagens, personalidade e movimentos especiais de cada um se assemelham ao Mortal Kombat. Armadon tem o poder da eletricidade, como o Raiden. Blizzard possui ataques de congelamento, assim como o Sub-Zero. Diablo possui um Fatality em que ele assopra fogo no inimigo, assim como o Scorpion. O chute aéreo do Talon lembra a voadora do Liu Kang. Sauron tem movimentos que produzem sombras semelhantes ao do Johnny Cage. O Vertigo tem anéis de energia, assim como a Sonya. E, por fim, a natureza bárbara e o movimento de bola de canhão do caos são comparáveis ao do Kano, cara. Olha só, e esse jogo, né, Alanis, ele foi lançado em 94, que foi depois do Mortal Kombat. É interessante que a gente tá falando sobre um jogo que homenageia Mortal Kombat e a gente tá gravando isso na data de aniversário de um ano de Mortal Kombat 11, olha só. Exatamente, olha só que coisa bonita. Não tinha momento mais propício, tá vendo? Agora que a gente deu essa pincelada batuta pra vocês se situarem sobre o que é o Primal Rage, agora a gente vai passar pra vocês o compilado aí com todas as finalizações dos personagens. Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui mais uma vez. Aí, ó, estamos aí novamente pequenininhos pra vocês, já com a tela do Primal Rage ali pra gente começar a ver esse negócio bonito. Então, sem mais delongas, vamos conferir juntos aqui esse compilado que a gente pegou lá no canal Mega Yoyo. Então, taca-lhe o play, Alanis. Nossa, ele comeu a cara do bicho ali. Caramba, mano. Esse daí é o... parece o tio Roy da Família Dinossauro, tá ligado? É. Na pose de vitória, ela atirou um pedacinho aqui, logo. Nossa. Esse daí parece que tá meio censurado, né? Tá meio marrom ali. É, deve ser a versão do Super NES, né? Porque eles não gostam muito. É. Tá vendo a rude temática aqui? Nossa, que brabo. Nossa, mas que pisada ali que destruiu tudo, hein? Caramba. Ó, essa é a... do Talon. É. Olha isso, mano. Ó, ele pega, passa um tiquinho no queixo. Dá aquela ciscada. Dá aquela ciscada ali de novo. Ó, ó, ó. Que isso, mano? Esse ciclone aí, que isso? Olha isso aí. Ave. Tá vendo, ó. Olha que da hora que é o negócio. Cara, é bem feito. É, esses modelos, é, esses modelos, eles são feitos, o mesmo padrão do Donkey Kong. Mas olha a qualidade da animação pra... Olha os filhotinhos. Ele assuviou, velho. Como é que ele assuviou com aquela unha, caralho? Vamos ver aqui. Esse é o Blizzard, esse é o macacai da hora. Ó, que da hora. Nossa, transformou em pedra, mano. Que da hora, mano. Olha os anéis parecidos com o da Sony, você viu? É. Então aqui a gente... Ó, esse ali é o Blizzard. Ah, tá vendo, ó. Tá vendo? Diferente dos outros, encolhe, engole pra comer, né? Não é só pra... Sim. Não é só pra pisar. Nossa, velho. Transformou. Aí, aí. Aí você zoou. Já zoou, né, Vertigo. Porra. Aí você sacaneou barato. É, esse aí. Nossa. Nossa, arrebentou ali. A gente tá vendo um glitchzinho ali, mas... Na versão do CHCD não acontece, não. Malandro. Caralho. Esse tá nervoso. louco, mano. Caiu lá no fundo. E o barulhinho... Ui! Cara, a animação dele se mexendo de caindo, assim, é muito legal. O que que é isso, mano? Ué, Alanios. Ele pegou seus poderes, mano? O que é isso? Mano, ele arrancou a carne congelada do bicho, mano? Que estranho. Não deu pra entender muito bem o que ele fez ali, não? Ué? Ué? Ele verificou que eu estava morto ali, tipo, achou de uma nadada. É, é. Nossa, velho. Mijo ácido, hein? Nossa, mano. Urina ácida. Que maravilha. Os caras chamam esse Fatality de Golden Shower Fatality. O que que é isso? Ele cuspiu uma parada ali e vai pegar de... Olha que nojento, mano. Nossa senhora. Não é à toa que assemelha o Kano, né, velho? Predo, mano. Ah, vamos ver. Mano, a ave. Só passou ali o chifrão, rapaz. Vou dar aquela rasgadinha de leve. Olha o choquinho, ó. Olha o Raiden aí, ó. Olha o Raiden aparecendo aí, gente, ó. Virou pedrinha que quebrou. Tá certo. Bacana. Caralho. Ave. Olha o Gruselinho escorrendo ali. É. Olha o Tio Roy. Meu Deus do céu. Olha o Grit. Olha o Tio Roy de fogo. Olha o Grit lá, ó. Nossa senhora, rapaz. Aí sim, hein. Olha lá, Scorpion, mano. Olha aí. Baita referência, meu amigo. Agora a gente entende a parada das homenagens que a galera falou, entendeu? Ali naquela pesquisa que a gente fez. E aí, Alanis, curtiu? Pô, pra caramba. Gosto muito, cara. Aquele Kaleos lá, o macaquinho forco do caramba. Ele tem um golpe que ele levanta as pernas pra cima assim, solta um ponto. E aí chega no sensecheiro e você fica atordoado assim. É tipo um Borai Cho, só que no Primal Rage, né, velho? Qual foi o que você mais gostou, mano? Eu falo pra você que pra mim, eu acho que o melhor... Eu gostei bastante do Diablo, a referência do Scorpion lá. E o do Talon, que ele passa girando a milhão ali e pica tudo do cara aqui lá. Acho que foi o mais louco pra mim. Esses jogos dessa época assim, cara, que tinha esses gráficos desse estilo, me impressionava muito a questão de personagens engolindo outros personagens, entendeu? Então assim, eu vi um ali, que eu esqueci até o nome, aquele que usa os anéis da Sonya, né? Quando ele encolhe o personagem, isso, Vertigo, e depois ele pega assim, olha, meu amigo. Nossa, é tenso, cara. É tenso, mas eu gostei bastante dele, entendeu? Pra mim, assim, foi o melhorzinho ali que teve. Não que os outros não tenham ficado legais. Sim, tem muitos ali que são bacanas. Tem uns ali que são muito galhovas, por exemplo. O pior pra mim foi desse mesmo personagem de transformar o cara num boi, entendeu? Numa vaca e sair ali, velho. Para, mano. Pra mim, eu acho que, além desse daí, também é aquele do caos, que ele vai lá, olha e pula na água depois. É? Ele quis dar uma nadada, né? Eu olhei ali e disse, não, tá bem, vou nadar. Ai, gente. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais essa sessão de nostalgia acontecendo aqui no canal, com esse jogo que vocês recomendaram aí, que é o Primal Rage. Novamente, coloquem aqui embaixo, cara, sugestões de jogos que vocês querem que a gente traga. Seja dessa era antiga, ou jogos mais novos, ou jogos que estão entre essa era clássica e essa era moderna aí também. A gente vai adorar ver os comentários de vocês e a opinião de cada um. E não se esqueça, novamente, deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se eu dou uma olhada para o pin esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! 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 Fumos!